Quem quer a bananinha Fini? Eu quero, eu quero, eu quero! Eu também quero, eu também quero! Eu também quero, eu também quero! Ah, acabou! Peraí, peraí, peraí! Toma! Obrigada! Quem quer a frutinha Fini? Eu, eu, eu! A laranja é minha! Eu, eu, eu! A melancia é minha! Eu também quero, eu também quero! Fica só com o barbante! Fica só com o barbante! Fica só com o barbante! Pesa que fica só com o barbante! Olha o Fini, quem vai querer? Eu quero, eu quero, eu quero! Eu também quero, eu também quero! Acabou! Peraí, 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 peraí! Toma! Obrigada! Ah!